E aí, minha alzada! Tá começando mais um vídeo na sua galáxia! E hoje nós vamos jogar Rufem os Tambores! Azul Babão 2! Então vamos lá! Bom, é começando. Subindo sobre a cerca. Bom, nesse jogo eu preciso me esconder do Azul Babão. É melhor eu ficar bem atento, porque eu não quero ser pego por ele. Carregando. É, e o jogo vai começar. Parece que tem um filme antes de iniciar. O que é isso? Eu estou correndo numa floresta? Será que eu estou fugindo de alguma coisa? O que está acontecendo, hein? Malditas medidas de segurança? Ei, senhor! Sim, aqui. Sou eu, gato lunático. Eu queria saber o que você está fazendo, hein? Você viu os monstros? Tenho certeza que é apenas a sua imaginação. Sujeitinho esquisito. Aqui, por que vocês não me ajudam a encontrar a luz? SOS, todo parque temático tem uma? Não entre. Esse negócio está bem assustador, hein? E quem é esse olhudinho, hein? Minha nossa, o azul babão e o verde. Isso vai ser divertido. Eu vou pegar os outros? Caramba, parece que eu tenho que me esconder, hein, turma? Bom, vamos lá. Ah, vejam só. Parece que eu estou dentro de um parque temático. E quando o azul babão aparecer, eu preciso, ó, ficar debaixo da caixa para que ele não me veja. Parece que alguém já foi encontrado. Vocês viram? Ele estava bem ali. É melhor eu ficar debaixo dessa caixa. É o parque de diversões deles. Como é que eu vou passar para lá? Ele está bem ali. Caramba, olha só a mãozona dele. Encontre a lâmpada e leve de volta para o Lasertag Plaza. E como que eu vou passar ali, hein? Pronto, consegui passar. Agora eu preciso encontrar esse, esse, essas lâmpadas, hein? Aonde será que elas estão? Ai, o azul babão! Caramba! Corre, corre! Ai, será que ele me viu? Caramba, gente! Essa foi por pouco! Eu não consegui nem respirar! Onde é que está essa maldita lâmpada? Aqui! Ah, caramba! Eu estou dentro da roda gigante. Isso é maneiro. É, mas parece que eu não consigo pular daqui. Talvez ela esteja para cá. Oi, amiguinho! Tudo bem? Me ajuda a achar essa lâmpada. Eu não aguento mais. Eu não sei o que fazer. Será que é para cá? Encontre as lâmpadas. Leve-as de volta para o laser tag. Mas eu não estou encontrando. Eu vou seguir o meu amiguinho. Parece que mais alguém foi encontrado. Mas que droga! Eu não consigo encontrar essa lâmpada em lugar algum. Nossa! Isso é muito maneiro. Aqui tem bastante espaço, hein? Ah, será que eu consigo entrar nesse? Uau! Será que eu consigo dirigir isso? Ha! Isso é maneiro demais. Parece que é um sinal para chamar o azul. E só sobrou eu e meus três amigos. Espere. Havia realmente uma luz SOS? Quero dizer, vocês devem ser bons em encontrar isso. Ei, rapaz! Tem o azul babão ali atrás. Ó, minha nossa. Foi um erro vir aqui. Precisamos encontrar uma maneira de sair daqui rápido. Talvez isso possa nos ajudar a sair daqui. Parece que agora tem outro monstro. Olha quem decidiu aparecer. Estou surpreso que ele tenha superado o medo do palco. Caramba! Parece que só tem eu e mais os três amigos. Gente, eu estou muito preocupado. Eu preciso ser muito rápido agora. Como eu vou encontrar aquela furadeira, hein? Minha nossa! Você viu? Ai, 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 ai. Será que ele me encontrou? Era um pitelodáptil. Amarelo. Eu não sei como é que é o nome dele. Eu preciso encontrar os extintores. Aonde eu vou encontrar? Eu não faço a menor ideia como eu posso encontrar isso. Encontre o gás. Leve-os de volta para o laser tag. Mas é que eu não estou encontrando. Caramba, tem um monstro bem ali. Ai. O azul babão! Eu encontrei outro. Que sorte. Ai. Pronto. Consegui. Aonde que eu levo isso agora? Aonde que eu levo isso agora? Será que é para cá? Não, acho que é para lá. Esse mapa é muito difícil de encontrar. Aqui, achei. Consegui colocar. Falta só mais três. Dois? Falta três. Falta três. Parece que só tem eu e mais dois amigos. Isso. Boa. Será que ela já encontrou os três? Falta dois. Eu tenho que tomar muito cuidado agora. O azul babão está solto por aí. E o verdinho está bem ali. Ai, minha nossa senhora. Lá vem o azul babão. Ufa. Eu consegui. Tomara que isso funcione. Vai funcionar. Vai funcionar. Nós precisamos sair daqui. Vai rápido. O que aconteceu? Como é que ele foi parar ali? Será que temos que resgatar ele agora? É para me coletar todos aqueles looks que você acabou de soltar. Para poder salvar ele. E tem tempo. Dessa vez eu tenho que ser muito rápido. Caramba. Tomara que a gente consiga. Ah. Só tem eu, a Luna e mais um sujeitinho esquisito. Aqui. Boa. A gente precisa ser muito rápido dessa vez. Aqui. Achei um. Achei outro. É, eu tenho que levar um de cada vez. Caramba. Volta, volta, volta. Pronto. Por aqui, por aqui. E... Ai, agora é só eu achar as outras bolinhas. Eu preciso achar isso rápido. Porque o temporizador pode destruir o velhinho. E eu não quero que ele morra. Ai, eu me afeiçoei aquele velhinho. O que eu posso fazer, hein? Caramba. Esse jogo, ele deixa a gente muito nervoso. Afinal de contas, a gente tem que fugir do azul babão. Tá bom? É, eu acho que eu lembro o caminho de... Caramba. Foge daqui, gato lunático. Essa foi por pouco. Vocês viram? Seis. Falta quatro bolinhas. Eu tenho que achar isso logo. Alguns momentos depois. Achei outra bolinha. Boa. Ai, o azul babão. Caramba. Ai, ele vai me pegar. Essa não. Essa não. Será que ele me viu? Eu acho que ele não me viu. Bom, acho que eu posso continuar procurando. Ai, o tempo tá passando. Eu preciso ser muito rápido. Caramba. Ali. Eu nem sabia que tinha esse esconderijo todo. Aonde que eu vou encontrar essas duas bolinhas que faltam, hein? Opa, as encontradas. Faltam duas. Ali. Agora eu estou conseguindo ver. Parece que é bem ali naquela direção. Não. Eu fui pego. Será que eu morri? Ele estava bem na porta. Isso não é justo. Nós conseguimos salvar o velhinho? Será? Ha, parece que sim. Parece que os meus amigos foram rápidos o suficiente para poder me salvar. Há uma saída pela montanha russa. Só precisamos encontrar uma maneira de fazer o quê? Ou precisamos encontrar uma fatia de bolo? Esse cara quer comer bolo agora. Caramba, e que bicho esquisito é esse, hein? Isso me deu bastante medo. Ciano? Será que eu morri? Ufa. Gente, essa eu escapei por pouco. Coloca no replay aquele monstro amarelo me levando. Mas a sorte foi que os meus amigos foram rápidos para poder me salvar. Minha nossa. Eu não sei como eu fugi dessa. Ai, 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 ai. Ah, não! Ah, eu morri? Caramba, eu estava tão próximo de conseguir. É, parece que eu não consegui até o fim. Aquele monstro amarelo me raptou duas vezes. É, bom, se você gostou desse vídeo, deixa aqui no comentário. Ah, e não se esqueça de deixar o seu joinha. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixando o botão vermelho em cinza. Até o próximo vídeo da sua galáxia. Tchau, tchau. Ronaldo Souza Criações. O sonho é criar pra sempre.